O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, e nele confiaria, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, Brasil, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, famílias, esperem, pois o Senhor, pois Ele é uma rocha eterna, aleluia! Amém! Oh Espírito